Quando a saudade insistir, procure por mim, coração. Você não sabe fingir, difícil fugir de minhas mãos. Deixe a cidade dormir, espante o medo e a solidão. Volte correndo, venha a pé, de carro ou caminhão. A Adriana Genari, uma grande cantora, está interpretando esta composição Linhas Cruzadas, com letra minha, Nelson Wellington, e melodia do meu querido parceiro Zé Henrique Martiniano. Vamos ouvir? Quando a saudade insistir, procure por mim, coração. Você não sabe fingir, difícil fugir de minhas mãos. Deixe a cidade dormir, espante o medo e a solidão. Volte correndo, venha a pé, de carro ou caminhão. Você sabe, eu ando por aí, assim, bar em bar. Eu quero mesmo é ser feliz, Paris, aqui ou em outro, qualquer lugar. E ao seu lado eu sou feliz, tudo dá certo, a vida diz. Enquanto o amor existir, pergunte por mim, sedução. Sei que é mais simples, mentir e dizer no fim, tudo em vão. Quando a cidade sorrir, desate os nós do coração. Volte depressa, venha assim, com as asas de avião. Você sabe, eu ando por aí, assim, bar em bar. Eu quero mesmo é ser feliz, Paris, aqui ou em outro, qualquer lugar. E ao seu lado eu sou feliz, tudo dá certo, a vida diz. Eu quero mesmo, pois, tudo dá certo. Você sabe, eu e o sinal. Você sabe, eu e o sinal. Eu quero mesmo. Música Enquanto o amor existir, pergunte por mim, sedução Sei que é mais simples mentir e dizer no fim, tudo em vão Quando a cidade sorrir, desate os nós do coração Volte depressa, venha sim com as asas de avião Você sabe eu ando por aí assim, bar em bar Sou bom vivã, eu confesso, será? Nem sei Eu quero mesmo é ser feliz, Paris Aqui ou em outro, qualquer lugar E ao seu lado eu sou feliz Tudo dá certo, a vida diz Música 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 Música